Por unanimidade, docentes da Rede Municipal de Ensino de Urbano Santos aprovam a desfiliação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão, Simproecema. A Assembleia, convocada pelo Núcleo Municipal, ocorreu no auditório da sede da instituição com a presença de inúmeros filiados, atendendo assim ao coro estatutário. Aqui do meu lado, doutor Edmundo, ele que é advogado aqui da categoria do Núcleo, Simproecema, que agora passa a ser uma entidade autônoma. Doutor, quais são as principais vantagens e o que levou a categoria a buscar essa desfiliação? Primeiramente, o sindicato atual, que se chama esse sindicato, era apenas um núcleo, era um apêndice do sindicato estadual e pelo Estatuto Simproecema caberia, inclusive, intervenção quando a direção estadual, por exemplo, não gostasse da diretoria. Lá no Estatuto diz que poderia intervir, como aconteceu a intervenção em tempos pretéritos aqui, recente, inclusive. Então, com o sindicato agora fundado, você tem agora autonomia para encaminhar suas próprias lutas. E, em conjunto com as entidades como o CTB e o CNTE, a luta vai ser mais fortalecida, mais autônoma e mais independente e mais voltada para a categoria, sem interesses outros que o Simproecema venha buscando e projetos pessoais. A diretoria atual do Simproecema, não o sindicato em si. A Assembleia foi um marco importante no processo de auto-organização dos professores e professoras municipais de Urbano Santos. E contou, inclusive, com o assessor do CTB, Júlio Guterres. Aqui do meu lado, o assessor do CTB, Júlio Guterres. E aí, se eu falasse acerca dessa desfilização do núcleo sindical aqui de Urbano Santos em relação ao Simproecema, que agora passa a ser uma entidade sindicalizada e autônoma? Os companheiros do núcleo do Simproecema de Urbano Santos nos pediram um auxílio no sentido de orientá-los de como proceder em ter um sindicato autônomo, municipal. E hoje, a própria carta sindical, nossa, ou melhor dizendo, a nossa carta constitucional, ela possibilita que o limite mínimo para constituir um sindicato é o município. O artigo 8º da Constituição possibilita isso. Então, os companheiros de Urbano Santos, que travam e que construíram aqui um sindicato ativo, participativo, que conquista seus direitos, resolveram criar um sindicato próprio de trabalhadores em educação, de professores especialistas em educação do município de Urbano Santos. Então, a CTB veio aqui para colaborar nisso. Fizemos uma discussão, você acompanhou, foi uma discussão acalorada, os companheiros participaram. E assim, a gente quer parabenizar os trabalhadores em educação do município de Urbano Santos, que a partir de agora vão ter domínio dos seus próprios destinos. Não estarão mais subordinados a uma instituição de nível estadual. Agora, o Sindicato de Trabalhadores em Educação de Urbano Santos vai ser autônomo e independente. Então, estão de parabéns todos os trabalhadores nesse sentido, trabalhadores e trabalhadoras. Com a desfiliação do Simproecema, o sindicato local que terá o novo CNPJ passa a ter a nomenclatura de Sindicato dos Professores e Especialistas da Rede Pública Municipal de Urbano Santos, ou seja, se encérpimos. Aqui do meu lado, o presidente do núcleo Simproecema aqui em Urbano Santos e que após a votação agora passa a ter autonomia. Qual a vantagem em não ser mais subordinado ao sindicato na esfera estadual? Primeiro a independência, que nós somos o núcleo do sindicato do Simproecema. Éramos, na verdade. Estávamos subordinados à presidência do Simproecema. E muitas atitudes dessa pessoa que está à frente da categoria, que não representam a categoria, de fato, arbitrário. Então, eu acredito que a independência... Primeiro a independência, depois a questão patrimonial. E é isso, eu acho que sim, os principais pontos são isso. A questão, primeiro, da independência, a questão de patrimônio, tudo que a gente conquistou foi conquistado, mas foi conquistado com o suor dos professores de Urbano Santos. Eu fui eleito para ficar à frente nos próximos quatro anos. Foi, inclusive, por unanimidade. Qual será o tom da sua administração? Tem sempre que ser luta por direitos, né? Direitos, não fazer que nenhum colega meu disse. Direito, com direitos não se discute. Está garantido, então, a luta por direitos. Para a categoria, não individual, sempre no coletivo. Luta por direitos. O primeiro é esse, luta por direitos. A questão da melhoria das estruturas da nossa sede, nós temos duas sedes, essa aqui. E a outra lá, que é a recreativa, né? Essa, acredito que seja mais o ponto-chave, a questão de toda comissão, diretoria, de sindicato. A primeira é lutar por direitos. Para melhorar a vida dos profissionais, né?